Bom, dizia, por favor, dinheiro mais tenal, mais swing, nós tem demais Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de sapato Espelhado, guarda seu mal, Zé F. Xangabeiro, é pra pôr da rá Corró, cutuca, leque, CD, reje, CDS, todo mundo junto e misturado Vai dançar, menino, cutuca aí, menino Ô, baby, que cheiro tá grudado, não vê o cobertor e tu não sai da minha mente, não Trata aqui do meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, a de vanilha, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso, pedindo pra mim, não dá para atacar Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de sapato Espelhado, guarda seu mal, Zé F. Xangabeiro, é pra pôr da rá Tu, 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 tu de maravilha, tu de maravilha Deixa pra mim que cê forró, cutúne Ô, baby, que cheiro tá grudado, não vê o cobertor e tu não sai da minha mente, não Trata aqui do meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando, olha, tá certo, moço, sacado Tô gemendo com óleo, amanhoso, dizendo pra mim, não dá para atacar Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de sapato Espelhado, guarda seu mal, Zé F. Xangabeiro, 100% de som, 100% de som Fora, age, construções Homem da S.W., o quarto dourada Meu parceiro aí, tô estando a forró, cutuca aí, moço Forró, cutuca, no meio do mundo, pro Brasil Traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a banca já secou E dessa vez não fui brincando Ela perguntou, eu não tava levando Ai, 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 eu já fiquei sabendo Se eu nunca bloguei o tanto tempo Ai, 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 ela chegou mostrando Com a dúvida que é na porta e eu te beijando Alô, bebi, traz uma gelada aí Que a gente bebe, eu andei saudade Ela mandou vida que segue, não segue sua vidona Eu vivo sofrendo e bebo em bisco Alô, bebi, traz uma gelada aí Que a gente bebe, eu andei saudade Ela mandou vida que segue, não segue sua vidona Eu vivo sofrendo e bebedo, não ama Como dizia vovô e raiz cedês Dinheiro nós tem, não morra a mão Nós tem demais, moço Cutuca, cutuca Mais uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a banca já secou E dessa vez não fui brincando Ela até não chegou, não chega? Ai, 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 eu já tava prevendo Você nunca bloqueou tanto tempo Ai, 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 ela chegou mostrando Com a dúvida que é te beijando Alô, bebi, traz uma gelada aí Que a gente bebe, eu andei saudade Ela mandou vida que segue, não segue sua vidona Eu sigo sofrendo, olha o Chico perto dançando Alô, bebi, traz uma gelada aí Que a gente bebe, eu andei saudade Ela mandou vida que segue, não segue sua vidona Eu vivo sofrendo e levendo Daqui a pouco tem seis e banda Estão ali os moços Mero Arratá preparando a sua guita Nem beija Vamos dançar Vai, vai Porra, cutuca pro Brasil e pro mundo, moço Aceita, mundo Ó a pancada Gravando tudo, ele É de CDs Dando a CDs Aí do paradão É Juscelino CDs Taca aí O rio da multivulgações Um conto de fadas E o garpiteiro Sozinho sem nada Talvez sem dinheiro Amava a princesa, hein moça Mas ainda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Fica aqui meu benzinho E você é Maria E com todo carinho Cutuca a casaria Eita, rei do paradão Bora, Juscelino CDs Fernando CDs Cristiano CDs Tá todo mundo aí É nóis Vai, vai, vai Olha no ponto de fadas E o garpiteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa E a rei de CDs Mas tinha certeza E nada era pra ela Ei moça Fica aqui meu benzinho E você é Maria E com todo carinho Portuga casaria O rio da multivulgações 100% de som 100% de som Um aloço lá pra equipe 100% de som no parceiro Vai, meu parceiro Lelê É É nome de Aje Construções É show Forró cutuca ao vivo No forró Bora, Rosane Fernandes Cutuca Bora, Silvânia Vamos lançar Uhul Radio Web dos forroseiros Meu parceiro Lelê Está curtindo forró cutuca Bora, Unisat FM Meu parceiro Cuidei O rio da ludivulgações Parei esquecer Até breve Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro de você Ficar contra a pessoa Não vou não Já esqueci a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber Passar a raiva Você tem um nanás Eu tava tendo muito mais grave Vai Enquanto o sol do parê não toca Dá seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do parê não toca Você gasta, hein, moço Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Olha, Rubim Cutuca, Rubim Deforra cutuca de calcão Pra todo o Brasil, moço Mora queixinho, cê-lês Nenê da KN Modas Bona e bom ferradão Cutuca, irmão Tô parceiro Luiz do restaurante Tô com fome Isso é show Vai Peraí, pensei Quase pra ver Será que agora eu vou passar Ei Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro de você Ficar contra a pessoa Não vou não Já se você é gata que eu tava Eu vim aqui pra pôr bebê Passar a raiva Tô solteiro nanás Cê tá batendo muito mais que o grave Vai Enquanto o sol do parê não toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do parê não toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Ao vivo É Vamos dançar Vamos curtindo a seu forrozinho Meu parceiro Franklin Herbert Franklin Da quadra do Chicolato Na Pagatuba É Esse é show É sim Senhorita Lu Amor da sua medida Meu parceiro Júnior Cutuca, moço Oi, nega Bora, meu parceiro Cláudio das Redes Homem Ford Cascavel É Esse é danado Meu parceiro Monteiro C10 A coxa aí, danado Uh Meu parceiro Jota C10 No mercado de Cascavel Homem é forte, viu? Futuro, moço O Ítalo de Rugações Você me dá um beijo Me pede pra expirar Entra no cifão E diz que vai se deitar Deixa a porta aberta Vai girando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses momentos parecem mais O que eu tenho que pegar Você não vem Você demora Fica risando o seu corpo inteiro E com desejos da mar Incendeia meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Onde que eu tenho que pegar o chuveiro E esse amor molhado Mas tudo vai acontecer Você me deixou de saco Pra te dar mais prazer Eu compro com espumas O seu corpo inútil Nós estamos embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Você dá um beijo Pede pra expirar Pede pra expirar Entra no cifão Diz que vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica lançando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito E esse amor molhado Mas tudo vai acontecer Você me deixou de saco Pra te dar mais prazer Eu compro com espumas O seu corpo inútil Nós estamos embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Rádio Unissat FM Meu parceiro de grande filma Também tá com cutuca Bora caixinho, cedês Caim de moda É parceiro de vooferrador Estourando forró cutuca, menino Restaurante, toque fome Meu parceiro Luiz Cutuca, menino Bora moçada, forrozeira E calcão E ser forró cutuca Pra todo o Brasil Bora rei, cedês Não, não, cedês Vai Pra rei do paledão Machão de bola E o Celino Cedês O rei das exclusividades Vamos lá, coxada Vai O Ítalo de Vulações Só você Faz meu coração querer Pra me envolver com outra E não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O meu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Já coxa aí Eu tô com saudade Daquelas detalhinhas que tu tem Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Aí Eu tô com saudade Daquelas detalhinhas que tu tem Volta, neném Volta, bebê Cutuca, moço Vai Vai Bora, Fernando, cedês Queixinho, cedês Tá coxando, porra, com tudo no meio do mundo É Olha, 100% só, meu parceiro 100% só É Bora, meu parceiro Roberto Volta, velho Vamos coxando, menino Olha, graça, bom Vai O meu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Volta, neném Eu tô com saudade Daquelas detalhinhas que tu tem Volta, neném Volta, bebê Bora, raiz, cedês Eu tô com saudade Daquelas detalhinhas que tu tem Volta, neném Volta, neném Vai, cedês Vai, cedês Vai Uhul Essa forra, cutuca, ouviu, menino Olha, meu parceiro Age Construções Homem da Hilux Da SW4 Amorada Tô parceiro aí Tá coxa aí Raza a forra, cutuca, no meio do mundo Bora, meu parceiro Ferrabão Esse é o moral Simbora, chá, Alisson Bora, menino Isso é a forra, cutuca Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Vem com a sandeira Mas com esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acendeira Ainda mais louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Que porra é esse? Pé de moto Te quero pra mim Te quero pra mim Isso é a forra, cutuca Chá, Alisson O patrão do bracinho É sim Ei moça, forró, cutuca Ao vivo É sim, seu moço Bora gerar do carneiro Rei da breguinha Marcando presença Show Meu parceiro Ayrton Da Ás de Construções Esse é show Homem da Hilux SW4 Dourada Estourando forró, cutuca Cutuca aí Reis cd Não é bem como você Pensa em sentimento Pode ser verdade Mas eu sou insegurança Tá criando em Mas é uma blindagem Não é que você pega de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Me deixa eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Bora caixa e cd 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 Vamos dançar Vamos dançar Vamos вам dançar Não é bem como você pensa Em sentimento pode ser verdade Mas eu sou insegurança Tá criando em Mas é uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo que te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com drama de se entregar porque sou meu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Me deixa eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele Eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só mais outra, deixa eu terminar Ei moça, saudade, nem nome do eu Meu coração ainda é teu, o seu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar Ei moça, calma Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só mais outra, deixa eu voltar pra você Deixa eu terminar, moça Saudade, nem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar, tem ou não tem? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem, tem, ah Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Corrida, o que muda só Bora, Peixoto Móveis, Natália Móveis Tudo maravilha, meu patrão É Bora, meu parceiro Cícero do Cícero, minha nova, Santa Rosa Eita, Cláudio das redes, Cascavel, Monteiro, Ceres Jota, Céu, no mercado de Cascavel Esse é show Pra o adulto coqueiro, nego